O ministro aqui fala, mas se pôr no filho de muçulmano, o ministro que fala aquilo, o ministro o que é que fala? O suma que não fala, o ministro é o lugar do ministro, a mesma coisa que não fala, o ministro fala como? O ministro está na PID, tem alteração em termos de conteúdo programático, na que escolas? Porque o suma que não fala, na que escolas? O que é que tem ensinado lá? O que é que o menino está a aprender? Isso aqui é o Cron. E o ministro fala, olha, eu nasci naquele acordo, que aquele representante de que seita, e chamar a atenção, e falar, e barrar-lhe, está no programa do governo, e barrar-lhe e aprovar na Assembleia a questão de língua árabe. Até proclina aqui, na questão de língua árabe, ninguém trata por aquilo em causa. Quem é que tem intenção de discutir? E como? E que declaração de ministro? Agora, que declaração de ministro? Dive de encarar-lhe, que contexto que emitir, a assinatura daquilo ocorre, ministro está na chamar a atenção, e que representante de que seita? Está para falar algo, mas? Doravante, não me ensina que boa escola, para ter alteração de conteúdo programático. Para que meninos, que nasceram de que escola, para acabar estar aprendendo só o Cron. Para passar a aprender ciência, matemática, física, geografia. Para eles têm condições de competir, porque o que é que está acontecendo em outras escolas? O Cron que está assinado lá, mas a gente está aprendendo matemática, física, português, geografia, outras ciências. Mas na que escola? Você está aprendendo. Aquilo que o ministro está na PDP tem alteração do conteúdo programático. Bom, a gente pegar e interpretar de forma, de maneira que eu entendi, dramatizar, mas a intenção do ministro é de corrigir, de chamar a atenção, para ter alteração em termos de conteúdo programático. Para que assinado só o Cron. Bom, a gente livre e faz a interpretação de maneira que eu entendi. Mas se uma que não fala, e bem no programa do governo, e sentado por representantes do povo, e aprovado como... Que bem-vindo língua árabe. Não ensino, se uma que o português está lá, francês está, almoço está, manga de outras línguas. A mim me ensinam para todos os filhos de Guiné, para ter todas as línguas que tem no mundo. Que nem bom. Doutor Nelson, obrigado por essa explicação, mas peraímos para todos os perguntas. Se bem um grupo de língua, um língua grego, companhia aí, que é governo, porque o meu problema é de mim, pessoal, em casa, de mim, tem que não ouvir, e como é esse de Bribimba na parte mais alta, por exemplo, do governo do Dubai, e que não tem, mas que grande coisa, que grande apoio, que grande discussão que não tem no momento. E outra coisa, vamos na papel de que meninos, mas que meninos estão na escola primária, currículum na escola, por exemplo, na escola secundária, na liceus. Será que a amiga percebeu mal? Ou é que o salifacto está na currículum? Qual é a parla... Qual é a coisa de Estado, o programa de governo? Quer que o ministro fale com uma? Não, quer que o ministro fale com uma? Suma que é mais velho, Sibir. Não ensino, não é o que ensina o curricular. Está lá francês, está em inglês, está espanhol, está alemão, certo? Bom, o ministro fale com uma Goss, e não é introduzido o árabe no nosso sistema curricular, não é ensino. Nesse contrato que tem que aceitar, ou não? Nesse contrato que tem que aceitar a religiosa, a tribuna do Senegal, ou é a nível governamental? Não, 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 não. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E com aquele acordo que assina, que comecei a decidir, não. Ah, ok. E decidido, e pôde no programa do governo, e vai para a Assembleia, e aprovado no capítulo de educação. Ok. Mas o ministro, o ministro podia ter a assinatura de acordo com o papel de aquilo, porque aquilo é o objeto da assinatura de acordo. Mas depois de assinatura de acordo, o ministro começou a chamar a atenção. Isso é uma hora que não acaba toda a serem, não está na conselhão, está na conselhão, como é, ali não introduzir árabe no nosso sistema de ensino. Mas o que o ministro chamou a atenção, e como é, na que boa escola, que vou bater a assinatura, até o ministro que fala, vou bater a assinatura árabe, ele fala, em que o ministro pode bater a assinatura de acordo? Não, mas sim, para os meninos lá, em vez de bater a aprender só árabe, para bater a aprender ciência, matemática, física, química, que está aprendido lá. Mas como é que o menino não sai lá com a quarta classe, e que é sabido matemática, e que é sabido física, e que é sabido química, e não entra no lição, para bater a assinatura, para começar a dizer. E aquilo é que o ministro está a chamar a atenção, para ter alteração em termos do currículo programático, contínuo programático, não é assim, se não vai entender. Ou seja, não vou até repetir. A introdução de língua árabe no nosso sistema de ensino, e bem no programa do governo, suma que está recomendado, e aprovado no parlamento, está aceito. Esse é o co-objeto da discussão. Mas o ministro, hoje, se naquele acordo, hoje, acaba, e lembrou como é, e disse que chama aquele representante de atenção, para falar como é, o que é que me se pediu? Também no bom ensino, porque ali, agora, os árabes introduziram. Árabes, para tudo o dia indica, só para os muçulmanos, estão introduzindo no nosso sistema de ensino, no sistema curricular. E falaram, mas o ministro chamou a atenção. Na que boa escola, e baralho como é, eles são irresponsáveis, eles ensinam, eles que estão contando o que é que eles ensinaram. Mas falando, o ministro chama só de corão. Para meninos lá também, vão estar aprendendo matemática, e mal algum, aprendendo ciência, física, química, jogadora. E por maturo, para falar que ele vai, bocadinho falavam, antes vou assinar um contrato para falar com uma boticias ali, vou introduzir matemática, física, alemão, como boticias ali, antes de não assinar. Para depois, vou assinar tudo, vou falar com uma nona espera, como não a fazer. Você que é fácil, ele é que é culpado, doutor. Não, 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 senhor Armando, se é que não percebi, assinatura de acordo e que tem nada a ver com o conteúdo programático nem e que tem nada a ver com a introdução de língua ou não. A língua é introduzida no nosso sistema curricular e obrigatória para todo o sistema de ensino. É obrigatório. Mas estamos a chamar a atenção como, para assinar uma boa escola, matemática, física, química, que está aprendido lá, o que é que não pediu? Vou passar para assinar meninos em outras ciências. Não pensa como é para mim, que ele é bem-vindo. Se meninos que não saíram agora a aprender matemática, física, química e geografia, aquilo é inovação. A mim, como um sulmano, não estou dando aqui a escola. Mas dentro de que estou dando aqui a escola, que eu pude contando, se eu estou aprendendo geografia, história, outras ciências, claro que não. E o ministro disse inovações, não tem que falar só obrigado. Bom, a mim não falou, e muita pena, a mim está custando, a mim cristão, está na definida, tem que na definida. mas tem uma certa, nunca se vi, quer dizer, até ficar bem na minha posição, que não ocupo, estamos a falar, e que bom, esse tipo de hostilização, e que bom, cristão, igual ao muçulmano. Doutor, para a mãe argentina, para a mãe argentina, o que é que a gente pensa? Nesse momento, a gente falou, será que o doutor Nelson, esqueci de capote de jurista, esqueci de capote de deputado, que é brilhante, não estou de maneira, que eu tenho gás, já com o budintes, na caio, na caju, será que a língua árabe, nesse momento, no currículo de Guiné, é muito mais importante, do que a formação militante, e outras coisas. Será que, se eu falar com o doutor Nelson, eu falo com a Juve, faça uma crítica, faça de conta, na boca de Madem, na boca de jurista, na boca de Amabo, um cidadão guineense, que na Juve de fora, porque está dentro do establishment, você acha como é a língua árabe, e a éraba, mais importante, para fazer um aumento, para guineenses? Não, mas, não está na fala de línguas, não está na fala de línguas, não, está na fala de outras disciplinas, tanto que a língua árabe, se eu pôr um tango assim, porque não falam, ou na nossa região, para buscar trabalho, para participar de qualquer concurso, é de falar, eu tenho que ouvir francês e inglês, ou não falam como é, espanhol, e tenho preferência, e aqui, não, não está na fala de línguas, quem coube árabe, e tenho preferência, bom, sou o pão, eu sou o militante, que é prioritário, não está na fala de reforma, de novo, um título programático, de novo ensino, e aí,